Olá! Está começando o Talk Show Juremir Meia-Noite, ou Janela da Frente. Como se sabe, um Talk Show absolutamente original. Eu gosto das coisas muito originais, diferentes, aquelas que não poluem a nossa telinha com o mesmo. Nada demais do mesmo. Comigo é tudo muito diferente. Por isso, tem caneca. Normalmente, a caneca fica sobre a mesa e o apresentador está sentado junto ao convidado. Mas tem a parte do Talk Show que se chama de Stand Up. Não confundir com Close Up. Não é pasta de dente. Mas tem caneca. E como eu não posso me separar da caneca, parece até que, em relação aos Talk Show, já está sendo estudada pela psicanálise, eu fico em pé com a caneca. E, neste meu primeiro Stand Up, na verdade, muito modesto, apenas para começar, eu quero confessar para vocês que, depois de uma viagem aos Estados Unidos, eu decidi que, no meu Talk Show, precisa de convidados muito diferentes. O meu primeiro convidado deveria ser Galvão Bueno. Convidado bacana, diferente, legal. Convidado surpreendente. E o que eu perguntaria a Galvão Bueno? Qual seria a minha primeira pergunta, Galvão Bueno? Diria-se de passagem, eu pensei em Michel Temer. Mas ele não quis vir o Temer. Ficou com medo das vaias. Uma pena. Então, Galvão Bueno é o meu entrevistado. Estamos aqui separados por uma caneca. E eu pergunto. Galvão, você tem consciência plena de que é mala? Ou isso é apenas uma consequência natural da sua personalidade? Bem, não esperemos a resposta. Cada um que dê a sua. Semana que vem, o meu Talk Show volta. E a caneca, é claro, tem sua posição de honra. Até lá. E aí E aí E aí E aí